Qual a diferença entre os benefícios previdenciários de auxílio por incapacidade temporária, auxílio doença e auxílio doença acidentário e auxílio acidente? Pronto, vamos lá, vamos começar pelos códigos. Toda vez que um segurado for requerir esse benefício, ele tem que observar o código. Primeiro, se ele sofreu um acidente de trabalho, ou seja, no seu local de trabalho, no seu horário de trabalho, ele dá a entrada, então vai ser o auxílio doença acidentário, que é o B91. O auxílio por incapacidade temporária, aquele que ocorreu sem ser um acidente de trabalho, é o B31. Então, qual a diferença? O B31, você tem que ter, entendeu? Tem que ter cumprido uma carência de 12 meses, o B31, se não foi acidente. Se não foi acidente, se for acidente, ele vai receber... Incapacidade temporária, B31. B31, que é esse aí. Se for um... Ele recebe uma doença normal, um auxílio normal sem ter sido acidente de trabalho, ou acidente, no caso, se foi acidente de trabalho, não vai ser B31, vai ser B91. Se foi um acidente que não foi de trabalho, ele tem que ter uma... Não precisa ter carência de 12 meses. Agora, se for uma doença normal, uma enfermidade normal, a carência é de 12 meses. O B91 não existe carência, porque o B91 já é concedido porque ocorreu um acidente de trabalho. Certo. Então, não existe carência. Já o B31, como é um auxílio por incapacidade temporária, é que é exigida os 12 meses de carência, exceto se for acidente. Certo. Não do trabalho. Independente de ser do trabalho ou não, ele não vai exigir a carência. Se não foi acidente, 12 meses de contribuição. E vem o B94. O B94 é o auxílio acidente definitivo. É aquele que, como ficou comprovado a redução da capacidade laborativa do segurado, ele vai receber um auxílio acidente até sua aposentadoria ou até a sua morte. Certo. Entendeu? E também não é exigido carência. A diferença é essa. B91 e B94 não exigem a carência de 12 meses. O B31, quando não é originário de um acidente, exige carência de 12 meses. Estas são as diferenças. Das são as diferenças. Obrigado.